Agora eu vou te responder. Muito legal. Qual que foi a vez que mais deixou o seu coração na mão, assim, em relação até à dupla, à vida mesmo aqui fora, das tretas do Rodolfo? Foi a do cabelo? A do cabelo. Foi uma montanha russa de emoções. Durante o dia, aconteciam muitas coisas muito emocionantes e muitas coisas pra derrubar a gente mesmo. Quando essa galera dos blogs de fofoca aí começaram a bater nele mesmo, pegar ele pra bater, mesmo, aí a gente desesperou de cá. Eu, né, desesperei de cá. Como é um rolê que eu não entendo ele ainda, eu fiquei muito chateado. Muito, assim, acima do normal. É por isso que eu falo que bateu na trave, porque foi tanta gente dessa turminha da lacração batendo nele. Tudo que ele falava não foi... Até que o lance do João, do Fiuk lá, que foi o que repercutiu mais na TV, eu fiquei mais sentido com as coisinhas que eles pegavam dele ali, pescavam dele ali e postavam nos blogs. Todos. Tipo um trem que você ficou chateando. Ah, cara, uma fala besta, uma bobeira que ele falava. Aquelas coisinhas simples. Piadinha que faz. Rodolfo fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Rap, um milhão de comentário. Se perguntasse pra mim, eu diria o do cabelo, porque eu achei injusto, cara. Eu achei injusto. Pode até falar assim que... Eu não... Eu não... Bambiei hora nenhuma com aquele lance do cabelo, porque aquilo ali não foi verdade. Naquilo, aquilo foi uma... Pra mim foi uma babaquice, cara. Primeiro... É, eles fizeram do jeito que... Esses trem de fofoca fez do jeito que eles quiseram entender. Porque primeiro que ele zoou o Caio. Da calvície. Ele zoou o Caio. Caio, você tem que ter um cabelo desse. Você não tava reclamando de falta de cabelo? Agora você tá igual o João. Tá cabeludo. Porque você tá cabeludo. Ele não falou, agora você tá com cabelo... Aí a coisa pegou daqui e colocou aqui. Falou, opa, achamos... Achamos um trem aqui pra bater. Mas é assim mesmo. Nossa. Ele sai super bem ainda por cima. Nossa. Ó, eu tava assistindo o programa e tava assim, ó. Vai Rodolfo, vai Rodolfo. Mas depois daquilo eu falei assim, não. Agora eu sou o Team Rodolfo com força, velho. E é uma parada que a gente tem que tá ligado. A gente tem que saber como... É... A gente tem que saber entender o lado de lá. A gente tem que saber... A gente tem que ter a... O jogo de cintura. O jogo de cintura. Não é nem jogo de cintura. A gente tem que ter a... É resiliência a palavra? É, sim. A gente tem que ter a tranquilidade de tentar entender o outro lado, mano. Se o cara sofre por algum motivo. Exato. Se o cara... Às vezes tem as lutas deles lá e tal. A gente aprendeu muito com isso, mas... Aquele caso ali não foi pra tal... Não foi pra tal. Tamanha repercussão. Exato. E aí depois... Aí... O que foi me irritando aos poucos... É que eu fui sentindo que o próprio programa interferiu naquilo. Botando lá... Quem que foi a cantora lá? Cantou lá? Aquele dia? A Ludmilla. Aí ela vai lá e dá uma... O Rodolfo não entendeu, mas o João entendeu na hora. O Rodolfo foi outro cara. Na hora, no sábado, o João já veio chapuletando. O Rodolfo fica lá na cara de panguando. Ele... Hã? O quê? Hã? Aquilo eu achei injusto, cara. Aquilo eu achei muito injusto. Aí eu fui lá... Aí ele falando... Mas meu pai, meu pai também tinha esse cabelo. Como assim? Aí o povo lá no... Eu uso muito Twitter. Você usa Twitter? Cara, eu sou daquele cara que não usa muita coisa, mas ele tá sempre... Mas tem tudo, mas não usa quase nada. A sofoquinha ali... Eu uso muito Twitter. E aí eu já bati um papo com o seu Juarez e tal. E aí o Rodolfo falou aquilo. E aí eu comecei a ver os perfis lá. Ah, é? Nossa, é igualzinho o cabelo do João mesmo. Pegando o seu Juarez atual. Cabelo baixinho, penteadinho, né? E comparando com o João, aquela... Aí eu fui lá, peguei uma foto antiga do seu Juarez. E botei lá no Twitter. E xingando aquele povo, cara. Eu fiquei com tanta raiva que eu saí xingando meio mundo de gente. Eu achei muito injusto aquilo. Não era uma coisa da gente usar pra... 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 Derrubar um jogador. Pra responder, mas... A gente não precisava usar isso pra responder. Até porque isso nunca foi... Nunca foi pauta, né? Pra nós, não. Exato. Então... E é bom deixar claro, né? Pra as pessoas que vão assistir que... Eu... Se eu... Se eu vejo acontecendo na minha frente um cara com algum tipo de racismo... Você tá louco. Se eu não puder bater na cara dele, eu me retiro. Eu não compactuo jamais com um tipo de coisa desse. Machismo. Machismo que seja. Racismo, homofobia. Eu tenho um algerismo disso. Agora, quando pega um trem que não tem nada a ver... E transforma. Certa aquilo pra ficar do jeito que você quer, aí eu não dou conta de nada. Ou pra ter engajamento, ou pra... Isso aí não... É. Não é o... Aí eu não concordo. Não rola de você usar uma... Uma causa nobre pra... Uma causa nobre. Pra... Fazer um barulho. Exato. Concordo com você. E ganhar seguidor, engajamento e fazer uma publi legal. Concordo totalmente. Não existe isso. Não rola. E todo mundo tá vendo isso. Todo mundo tá acordando pra isso. Uhum. É. Tem... Apesar que tem muita gente cega ainda, né? É porque tem gente hoje que vive muito mais pela... Pra levantar a bandeira do seu grupinho do que pra falar a verdade. E muita gente que acompanha... Hoje tem gente que... Se define se... A sua cabeça é feita pelos perfis de fofoca. Exato. Isso é um erro grande. Porque... Depende do grupinho que você faz parte. Se você definir uma visão... Na sua cabeça... Baseado naquilo ali... Me desculpa, mas... Eu... Eu queria dar... Eu ia dar um exemplo aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque... Vão distorcer o que eu vou falar. Mas eu ia contar uma história... Conhecido meu... Que faz parte de um grupo desse, não vou falar do que que é. E que ele não se caracteriza como esse povo. E o povo tentou expulsá-lo porque ele não... Ele é aquilo, mas ele não se caracteriza como eles querem. E tentar chamar a atenção dele. Ou seja, é muito mais pelas aparências desses próprios grupinhos... Do que pela verdade, do que pela causa, que é nobre, como você disse.